Olá! Graças e paz, meus queridos irmãos! Olá, meu querido visitante! Você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo! Você faz parte dessa família também! Aproveito nesse momento de início do culto para pegar esse link e compartilhar com outras pessoas para que eles também possam ser abençoados, assim como nós certamente seremos nessa noite! Amém? Te convido também agora para estar se desconectando com tudo que está ao seu redor para que juntos possamos estar nos conectando com o céu, entregando esse momento de culto ao Senhor! Vamos estar orando juntos? Pai querido, muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui conectados, Senhor, enquanto igreja, enquanto família, Fibifá, Senhor! Já te entrego, Senhor, a vida de cada visitante, que o Senhor possa estar visitando os seus lares, os seus familiares. Te entrego, Senhor, a vida também, Senhor, de cada pessoa aqui presente e as pessoas que estão, Senhor, em seus corações, que o Senhor possa estar encontrando com o seu toque divino. Venha com o teu amor, Senhor, com a tua provisão, com o teu sossego, Senhor! Pessoas talvez que entraram aqui hoje buscando uma resposta, que elas venham receber a resposta vinda do Senhor e que o descanso alcance seus corações, Pai! Se existirem pessoas aqui hoje, Senhor, atormentadas, com medo, angústia, Senhor, que elas venham receber a paz que excede todo entendimento. Visita cada lar, cada coração, cada mente, Senhor! Nós possuímos a tua mentalidade. Transforma o nosso interior. Vem com a tua salvação e a tua presença. Consagramos cada momento desse culto ao Senhor e já somos gratos pela tua presença. Muito obrigada por tudo, Senhor! Nós te amamos em nome de Jesus. Amém! Amém! O que é ação do nosso Deus? Tudo sempre respira a glória Descobrindo a terra O povo se redutrará E o trará Dos montes Dos vales Nas velhas estantes O chamado em força O povo se redutrará E o trará Louvem 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 Todos os povos vão Louvem Louvem A criação A criação O nosso Deus Todo sempre respira a glória O povo se redutrará Cantará Os montes Dos vales Nas velhas estantes O chamado em força O povo se redutrará Cantará Louvem 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 Todos os povos vão Louvem 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 Música O seu Deus Todo sempre respira a glória Louvem 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 Todos os povos vão Louvem 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 Música O seu Deus Pra sempre, Senhor e Rei, loucores sejam a Ti Digo de toda a glória, honra, pertença a Ti Pra sempre, Senhor e Rei, loucores sejam a Ti Digo de toda a glória, honra, pertença a Ti Digo de toda a glória, honra, pertença a Ti Digo de toda a glória, honra, pertença a Ti Digo de toda a glória, honra, pertença a Ti Digo de toda a glória, honra, pertença a Ti Então eu te convido agora para pegar a sua Bíblia, o seu aparelho eletrônico ou que acompanhe junto comigo essa leitura que se encontra no livro de Salmos, capítulo 4, versículo 1, versículo 4, versículo 5, versículo 7 e 8. Repetindo, Salmos, capítulo 4, versículos 1, 4, 5, 7 e 8. A minha versão é Nova Almeida atualizada. Vamos estar lendo juntos? Responde-me quando clamo, ó Deus, da minha justiça. Na angústia, tu me deste alívio. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. 4. Tremam de medo e não pequem. Consultem no travesseiro o coração e se seguem. Ofereçam sacrifícios de justiça e confiem no Senhor. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando eles têm partura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Amém! Que enquanto entregamos sacrifícios ao Senhor de louvor, adoração, de oração, o nosso coração vem encontrar o descanso que só pode vir no Senhor. Às vezes nos pegamos olhando para as circunstâncias, olhando para pessoas, mas que nessa noite os nossos olhos venham estar fixados no Senhor. Porque é dEle que vem o nosso socorro, porque Ele é Deus bem presente e Ele nos dá alegria, independente das circunstâncias. Música 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 Amém! Música 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 do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvamos ao Pai Celestial, porque, mercê da sua graça, da sua misericórdia, do seu amor, estamos mais uma vez reunidos para ouvirmos e meditarmos na sua palavra. Essa palavra que, como todos nós sabemos, é viva, é eficaz, é poderosa. Eu gostaria de convidá-los a abrirem as suas Bíblias no Evangelho segundo, onde escreveu Lucas, capítulo 13, do versículo 22 ao versículo 31. Em algumas Bíblias, em algumas versões, esse texto tem como tema a porta estreita. Mas, conforme os irmãos e amigos hão de ver, ele traz, junto com esta mensagem, um ensinamento profundo. Ele nos fala da necessidade, da oportunidade, da urgência mesmo de recebermos Jesus, de fazermos dele, o Filho de Deus, o nosso Salvador e Senhor. Atente, então, para aquilo que iremos ouvir agora. Lucas 13, do 22 ao 31. Ouçamos o texto. Lucas 13, capítulo 13, do versículo 22 ao versículo 31. Jesus passava por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou, Senhor, são poucos os que são salvos? Jesus respondeu, Esforcem-se por entrar pela porta estreita. Pois eu afirmo a vocês, que muitos procurarão entrar, mas não conseguirão, quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta. E vocês, do lado de fora, começarem a bater, dizendo, Senhor, abra a porta para nós. Ele responderá, Não sei de onde vocês são. Então, vocês dirão, Comimos e bebemos com o Senhor. Além disso, o Senhor ensinava em nossas ruas. Mas Ele dirá a vocês, Não sei de onde vocês são. Afastem-se de mim, vocês todos que praticam o mal. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando vocês virem Abraão, Isaac, Jacó e todos os profetas no reino de Deus. Mas vocês lançados fora. Muitos virão do oriente e do ocidente, do norte e do sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. Porém, de fato, há últimos que serão primeiros. E primeiros que serão últimos. Naquela mesma hora, alguns fariseus vieram para dizer a Jesus, Vá embora daqui, porque Herodes quer matá-lo. Caminhava o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Pelas ruas da Palestina Dirigindo-se para Jerusalém Certamente seguido por uma grande multidão De repente, no meio daquela multidão Surge um homem Que, aproximando-se de Jesus, pergunta Senhor, são poucos os que se salvam? Esta era uma pergunta Era uma questão, digo, comum entre os rabinos Mas uma questão sobre a qual não havia consenso Rabinos Havia que diziam que o número de salvos seria grande Como também Havia que diziam que o número de eleitos De pessoas salvas seria pequeno Aquele homem certamente já tinha ouvido estas duas opiniões E por esta razão Sabendo e conhecendo Jesus Sabendo que Jesus Era um homem sábio Aproxima-se dele Para tirar a sua dúvida Senhor Alguns dizem Que o número de salvos Será grande Outros dizem Que o número de salvos Será pequeno Qual é a tua opinião? O que o Senhor Nos diz A este respeito? São poucos? Serão poucos? Pergunta aí Diz-nos o texto que Jesus deu àquele homem Uma resposta Surpreendente Olhando para ele E certamente Dirigindo-se Para ele Para todos aqueles Que Estavam ao seu redor Que estavam ao alcance Da sua voz Diz-lhes Esforçai-vos Por entrar Pela porta Estreita Era Como se Jesus Estivesse Dizendo Aquelas pessoas A questão Mais importante Não é saber Se serão poucos Ou muitos Esta É uma questão Irrelevante A questão Mais importante É saber Se você Há de estar Entre os remidos Entre os eleitos Entre os salvos Entre aqueles Que hão de Experimentar Das bênçãos Ou da bênção De estar Ao lado Do Pai Celestial Se forem Muitos Vocês Estarão Entre estes Muitos Se forem Poucos Vocês Estarão Entre estes Poucos A questão É saber Qual é Ou como Vocês Estão No que diz Respeito A salvação Qual a condição De vocês Jesus sabia Muito bem Que aquele Homem Que lhe fez A pergunta Tinha uma Visão Errada A seu próprio Respeito Tinha uma Visão Errada Da sua Própria Condição Espiritual Ele Pensava Que já Estava Salvo E por isso Ele Pergunta São poucos Os que Se salvam E Jesus Olhando Para aquele Homem Disse Lute Para se Salvar Você Está Tendo Uma Visão Errada Você Pensa Que Está Salvo Você Acha Que Já Está Fazendo Parte Do Grupo Daqueles Que Hão Estar Como Pai Nas Mansões Celestiais E E você Certamente Pensa Isso Porque Você É Judeu Membro Da Raça Eleita Você Pensa Isso Porque É Um Descendente De Abraão O Pai Da Fé Você Imagina Isto Porque Você Tem Uma Vida Moral Inibada Correta Você Pensa Isto Porque Você É um Homem Religioso Não É um Idólatra Não É Alguém Que Cultua A Ídolos Mas Você Conhece O Verdadeiro Deus E Você Procura Cultuar A Este Deus No Entanto Homem Ainda Que Isto Te Surpreenda Eu Quero Dizer A Você Que Você Ainda Não Está Saúl Então Lute Se Esforce Porque Você Embora Pense Que Já Tem O Seu Nome Escrito No Livro Da Vida Embora Você Pense Que Quando Fechar Os Olhos Neste Mundo Irá De Imediato Para As Mansões Celestiais Em Verdade Em Verdade Você Ainda Está Perdido Perdido Por Uma Única Razão Perdido Porque Ainda Não Assumiu Um Compromisso Real Verdadeiro Comigo Perdido Porque A Exemplo Do que Fazem Muitas Outras Pessoas Confiado Na Sua Religião Confiado Nas Suas Boas Obras Escudando Se Nas Suas Práticas Religiosas Você Tem Ouvidado Feito Ouvidos Moucos Para O Convite O Chamamento A Concitação Que Vem Do Céu Para Um Compromisso Real Comigo Lute Então Lute Porque Você Ainda Não É Um Céu Lute Porque Existem Obstáculos Sim Era Como se Jesus Estivesse Dizendo Há obstáculos Há impedimentos Eu sei Mas Lute Não Se Acomode Ainda Hoje Queridos Esta Continua Sendo O desafio De Deus Para Muitas Pessoas É Como se Deus Estivesse E Em Verdade Está Através Da Sua Palavra Através Do texto Que Acabamos De Ler Dirigindo-se A Você E Dizendo Lute Se Ative No esforço De Vencer Os Obstáculos Os Impedimentos As Barreias E Existem Muitos Obstáculos Existem Muitas Barreias Mas Você Com a Minha Graça Com o Meu Poder Pode Vencê-los Então Lute Lute Porque a Porta Da Salvação Ainda Está Aberta Foi a Segunda Coisa Que Jesus Procurou Dizer Aquele Homem Ainda Há Oportunidade A Salvação O Perdão Pleno De Todos Os Pecados O Restabelecimento Da Comunhão Com Deus Tudo Isto Ainda É Possível Está Ao Cance De Todos E É Tão Bom Pensar Queridos Que Assim Como Para Aquele Homem Assim Como Para Aquela Multidão Assim Como Para Aquelas Pessoas Que Estavam Caminhando Ao Lado De Jesus A Oportunidade Estava Aberta A Porta Ainda Estava Aberta Bastava Apenas Eles Quererem Entrar Bastava Apenas Eles Darem Passos Definitivos E Adentrarem A Porta Da Salvação Esta Mesma Possibilidade Está Ao nosso Alcance Nós Também Enquanto Seres Humanos Nós Também Temos Este Privilégio Precioso Maravilhoso Porque Deus Em sua Graça Em sua Infinita Misericórdia Através Da Mensagem Do Evangelho Através Da Ação Poderosa Do Espírito Santo Falando Ao nosso Coração Falando Ao nosso Entendimento Ele Não Apenas Tem Mostrado A nossa Condição Espiritual Mas Ao mesmo Tempo Tem Apontado Para Cristo Para Aquele Que Apresentou-se Como Sendo A Porta Como Sendo A Porta Da Liberdade Como Sendo A Porta Da Reconciliação Como Sendo A Porta Da Comunhão Como Sendo A Porta Da Nova Vida Jesus Esta Porta Como Sendo A Porta Da Salvação Eterna E o que Jesus Disse Para Aquele Homem Ele Continua Dizendo Hoje Lute Porque A Porta Da Salvação Ainda Está Aberta A Oportunidade Ainda Está Sendo Propiciada A Todos Aqueles Que 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 Queiram Desfrutar Da Salvação Oferecida Por Cristo Jesus Mas Depois De Dizer Isto Ele Faz Uma Série Advertência Porque Ele Diz Esta Porta Está Aberta A Oportunidade Ainda Está Sendo Propiciada Mas Ela Não Vai Estar Eternamente Aberta Ela Não Vai Estar Aberta Para Sempre Haverá Um Dia Em Que Esta Porta Será Fechada É O Que Jesus Diz Quando Afirma Que Chegará O Dia Em Que Deus Haverá De Dizer Terminou A Era Da Graça Haverá O Dia Em Que Deus Ha De Dizer Para Aqueles Que De Alguma Forma Postergaram Adiaram A Decisão Por Cristo Haverá Um Dia Que Deus Vai Dizer A Porta Agora Está Fechada E Queridos Entendam Bem Um Dos Grandes Perigos Que Nós Temos É O De Estamos Adiando Postergando Postergando A Decisão Por Cristo Ouvimos A Mensagem O Espírito Santo Fala De Manera Clara A Nossa Mente Ao Nosso Coração Somos Convencidos Da Verdade Não Não Pai Mas Em Nossa Mente Nenhuma Dúvida Quanto A Cristo Sabemos Que Ele É O Salvador Sabemos Que Ele Deseja Nos Salvar Sabemos Que Ele Pode Mudar E Transformar A Nossa Vida Sabemos De Tudo Isto Não Temos Nenhuma Dúvida Quanto Ao Que Precisamos Fazer Precisamos Reconhecer Os Nossos Pecados Precisamos Precisamos Com Sinceridade Verdade Buscá-lo Através Da Fé Precisamos Entregar A Nossa Vida A Ele E Sabemos Que Podemos Fazer Isto Por Meio Da Oração Então Nós Temos De Maneira Muito Clara Uma Visão Perfeita Daquilo Que Nós Enquanto Seres Humanos Precisamos Fazer Como Diz O Senhor Jesus Em João Ele Diz O Espírito Santo Nos Convenceu Do Pecado Da Justiça E Do Juízo Mas Agora Convencidos Precisamos Tomar A Decisão E É Exatamente Aí Queridos Que Nós Então Ficamos Adiando Dizendo Hoje Não Primeiro Eu Preciso Resolver Alguns Problemos Há Muitas Pessoas Que Chegam Ao Ponto De Dizer Deus Não Vai Querer Alguém Como Eu Não Vai Querer Alguém Com Os Meus Problemas Não Primeiro Primeiro Preciso Acertar A Minha Vida Ajustar A Minha Vida Colocar As Coisas Nos Eixos E Aí Depois Eu Vou A Ele Ou Ou Então A Gente Continua Ainda Preso A Determinados Hábitos A Determinados Costumes E Até Mesmo A Determinados Compromissos E A Nossa Palavra É Sempre Amanhã 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 E O Tempo Passa E O Tempo Passa E Os Dias Vão Passando Até Que Chega O Dia Do Nosso Encontro Da Nossa Morte E Nós Não Estamos Salvos E Aí Para Nós A Porta Da Salvação É Definitivamente Fechada É Por isso Que Jesus Diz Olha Lute Se Esforce Porque A porta Está aberta Assim A Oportunidade Ainda Lhe está Sendo Dada Mas Não Se Enganhe Chegará O Dia Que Essa Porta Virá Ser Fechada Quando Ninguém Sabe Apenas Deus E Aí Depois De Dizer Isto Jesus Finaliza Sua Palavra Dizendo Lute Para Se Salvar Porque Os Que Ficarem Do Lado De Fora Da Porta Da Salvação Experimentarão Um Sofrimento Terrível Experimentarão Uma Dor Eterna Aqueles Que Se Perder Hão De Sofrer E Sofrer Eternamente Hão De Viver Eternamente Separados Do Pai Ele Que Foi Criado Para Viver Na Companhia Do Pai Ele Para Quem O Pai Celestial Preparou O Céu Ele Para Quem O Pai Celestial Enviou O Seu Filho Ao Mundo Ele A Quem O Pai Celestial De Maneiras Diversas Falou Ao Coração Agora Por Não Ter Ouvido Ou Por Não Ter Dado Ouvidos A Voz De Deus Por Por Não Ter Agindo No Propósito De Desfrutar Da Salvação Eterna Estará Sofrendo Gemendo Gemendo Chorando Eternamente Por Isso Queridos Aquilo Que Jesus Disse Aquele Homem É Válido Para Nós Se Você Ainda Não É Um Salvo Se Você Ainda Não Entregou A Sua Vida A Cristo Jesus Se Você Ainda Não O Confessou Como Salvador E Senhor Amor Não Odie Mais Não Espere Mais Se Esforce Lute Procure Por Todos Os Meios Possíveis Aproximar-se Dele E Através Da Fé Confessá-lo Como Salvador E Aí Se Farem Poucos Os Que Vierem A Desfrutar Dessas Dessas Bênçãos Você Estarei Entre Eles Mas Se Farem Muitos Se Farem Multidões E Multidões Você Também Estará Fazendo Parte Deste Grupo Que Deus Abençoe Você E Que Hoje Quem Quem Sabe Nesta Hora Mesmo Você Tome A Decisão De Fazer De Jesus O Senhor E Salvador Da Sua Vida E que Para Tanto O Pai Celestial Te Abençoe E A Todos E Sobre Todos Estenda As Suas Santas E Preciosas Mãos Você Gostaria De Orar Comigo Nesta Hora Então Agora Baixe A sua Cabeça E Vamos Orar Vamos Orar Então Diga Senhor Deus Em nome Do Senhor Jesus Eu Agradeço Pelo Privilégio De Estar Sendo Alcançado Mais Uma Vez Pela Tua Palavra Agradeço Porque Por Meio Do Teu Santo Divino Espírito A Minha Mente Está Sendo Iluminada E Eu Estou Sendo Conduzido A Tomar Esta Preciosa Decisão Ao Lado De Jesus Me Ajude Senhor A Vencer As Barreiras A Vencer Os Obstáculos A Vencer Teus Impedimentos Me Ajude Pai E Conceda-me Em Tua Misericórdia Em Tua Compaixão E Graça O Privilégio De Fazer Parte Daqueles Que Hão De Herdar A Salvação Do Eu Quero Fazer Parte Deste Eu Quero Estar Entre Estes E É Por Esta Razão Que Eu Peço A Tua Ajuda O Auxílio Do Teu Divino Espírito Para Que Através Da Fé Eu Tome Esta Decisão Em Nome De Jesus Que Eu A Senhora Me Peço Amém E Amém E Todos Nós Podemos Dizer Juntos Amém Amém Que Palavra Poderosa Que Ela Venha Germinar Em Nossos Corações Aproveito Para Dizer Que O Nosso Culto Está Chegando Ao Final Mas Também Aproveito Para Trazer A Notícia Que As Nossas Atividades Durante A Semana Estão Voltando A Todo Vapor Se Você A Faz Parte De Nenhuma Por Favor Sinaliza Aqui No Chat Que Nós Com Todo Prazer E Amor Estaremos Encaminhando Link Com Todas As Informações Necessárias Aproveito Para Informar Também Que O Link Para Inscrição Do Culto Presencial Já Já Será Liberado Então Corra Não Perca Tempo Porque As Vagas São Limitadas Então Que Deus Te Abençoe E Até Domingo Abençoe 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 Abençoe